E o Silvio Santos demitiu a própria filha, Patrícia Bravanel. Eita pessoal, bom, vocês sabem muito bem que a Patrícia se envolveu em uma polêmica nos últimos dias e eu já mostrei aqui no canal. Inclusive se você não viu ainda, entre aí no canal e veja o último vídeo da briga do Tiago Bravanel com a Patrícia Bravanel. Enfim, resumindo pra vocês que não viram ainda, depois vocês entram aí no canal e vejam, mas o Tiago Bravanel criticava a própria tia por ela ter criticado a comunidade LGBT. A Patrícia dizia que a comunidade LGBT tinha que ter mais empatia com aqueles que ainda não entendiam muito bem a situação. Mas o Tiago disse que isso não é questão de opinião e sim uma questão de aceitação porque segundo ele ninguém deve opinar na sexualidade alheia. Calma aí rapidinho, antes de concluir essa notícia, clica no gostei, se inscreve no canal, toque no sininho das notificações e ative todas as notificações porque é só assim o YouTube entende que você está engajado e te envia todos os próximos vídeos. Enfim, a Patrícia foi muito criticada e ainda vem sendo muito criticada nas redes sociais. Em meio a isso, uma notícia do portal em off, no IG, revelou que a apresentadora Cris Flores gravou um piloto para o programa Vem Pra Cá. Bom, pra quem não sabe, o programa Vem Pra Cá é o mesmo programa onde a Patrícia Bravanel criou toda essa polêmica, o programa que ela apresenta todas as manhãs. É uma espécie de encontro com o Fátima Bernardes, só que do SBT, né? E aí a Patrícia é a atual apresentadora dessa atração. Mas, em meio à polêmica, a Cris Flores está gravando um piloto. Ou seja, o que nós entendemos que, se a Cris Flores está gravando, é porque os diretores da Globo vão assistir, vão analisar se ficou bom aquele piloto, logo vão anunciar a substituição de Cris por Patrícia Bravanel. Bom, pessoal, isso seria o Silvio Santos tirando o emprego da própria filha, após ela ter feito uma cagada, vou dizer assim, tem muita gente que concorda com a Patrícia, né, pessoal? Inclusive, comente aí sua opinião, eu quero muito saber o que vocês acham sobre isso. Vocês acham que a Patrícia Bravanel fez uma cagada em relação a essa treta toda, ou vocês estão a favor dela? Vamos acompanhar as cenas dos próximos capítulos, lembrando, me sigam no Instagram, arroba Marquado Oficial, por lá eu sempre publico uma notícia que às vezes eu não posto aqui. E não se esqueça que mais notícias como essas, eu volto aqui com vocês, então clica no gostei, se inscreve no canal, toque no sininho das notificações e ative todas as notificações, porque assim o YouTube vai te enviar os próximos vídeos. Muito obrigado, até a próxima e tchau!